Desafio do drop de olho, hein? Assiste até o final pra você ver o que vai acontecer nesse negócio aqui, mano. Não, não, nossa. Já não começou muito bem esse negócio. Joga aí, Skate. Mas obviamente a gente vai evoluindo aos poucos, né? Vamos pro nível zero primeiro, que vai ser aqui, ó. Nível 1 aqui, ó. Um pouquinho maior que meu tênis. Vai ser de boa. 1, 2, 3 e... Yeah! Nível 2 aqui agora vai ser o corrimão. Nível 2 aqui, ó. Metadinha da canela. Você consegue se equilibrar aí? Parado? Vai ter o skill. Quero ver, hein? 1, 2, 3 e... Yeah! Agora bora pro nível 3 e acho que esse tronco aqui, ó, tá suado. Vai dropar do tronco, hein? Que história é essa? E agora o nível 3 aqui, ó. Um pouquinho mais alto que o joelho, né? A altura do joelho. 3, 2, 1... Yeah! O quarto nível vai ser aqui, ó, na altura da coxa, na parte da cintura, acima do joelho, tá? Propeu. Isso aí, vamos lá, hein? Mais uma vez, a dificuldade vai se equilibrar no bambu. Então ele é? É. Cara, se equilibra no corrimão, se equilibra na madeira, se equilibra no bambu. Vai se equilibrar no quê depois? Não esquece de deixar o like já, hein, ó, porque o negócio vai ficar... vai ficar legal. 3, 2, 1... Yeah! Ou eu sou muito bom ou tá muito fácil, mas foi tudo de primeira, mano. Eu acho que tá muito fácil. Vamos procurar algum lugar que seja da altura do quadril aqui, ó, né, mano? Ó. A altura do quadril, ó. Confere? Confere, hein? Hebraia. Alguém sabe o que que é isso aqui, ó? Duvido que alguém saiba o que que é isso aí. Aê, quem souber o que que é isso, comenta aí, hein? 5, 5 nível! 5, 5 nível! É o 5, 5, vai! 1, 2, 3! Aê! Próximo drop vai ser com esse skate aqui, pra dificultar, vai. Você não falou isso, mas que tava mais baixo. Ah, porque tava baixo, pô. Nível 6! O espacinho que tem pra colocar o pé, velho. Isso aqui é uma sacana, gente. 1, 2, 3, hein? Errou! Errou! Eu vou conseguir fazer 1, 2, 3, pra cair. 3, hein? Olha! Quase no drop do índio! 3, 2, 1! Yeah! Eu demorei um pouquinho pra ver se eu não ia cair. Só entortou um pouquinho, pô. É o quê? Acho que eu achei o lugar. Achou, vamos ver. Ele acerta, acho que de primeira com o skate. É. Drop na altura do ombro, tem que ser do ombro, né? Sim, né? Que assim, né? Não, acho que o fôr que vai inteiro. Nível 7! Não, você precisa apoiar a solta. Eu vou começar. Oi! 3, 2, 1! Nossa! Mas aí, machucou? Como é que foi isso? É suave. Suave? 1, 2, 3! Go! 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 Muito obrigado aí por ser um obstáculo. Você foi um ótimo obstáculo de respeito. Nível 8! Agora tem que ser um drop na altura da cabeça, né? Não, 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 não! Pô, assim não! Já foi, já é isso aí. Agora vamos pra outra coisa, né? Pode ser aqui, ó? Então? Pode. Ah, tá valendo. É um palmo mais alto. Um palmo. Hora do parkour. Opa! E bora para o oitoavo nível. Um, dois, três. E agora o negócio já tá com mais impacto, né? Tu tá fraco, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que acertar, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quem não acha, também. Mas e agora? Qual que é o próximo nível, meu? Você já fez um muro, já fez ali, já fez aqui, já fez ali, já fez lá, já fez lá. E agora? Agora é o nove. Caraca, é alto mesmo, hein? Olha. Bora para o próximo nível, que é esse aqui, insano. Ai, de quina, velho. Nossa, é alto mesmo, hein? Um, dois, três e... Eu tô com muito medo, velho. Um, dois, três, dois, um. Ah, arregou. Mano, isso aqui tá... Não parece alto, eu tô olhando assim, eu acho. Ah, tranquilo. E aí? Dois, três, cinco. Eita! Fazia um tempo que eu não sentia esse medo de ficar tremendo, assim, de medo mesmo. Trente. Oh! É, caraca. Não assim, hein? Ai, que alívio, velho. Ah, deve dar um medo essa daí, né? Nível nove, desbloqueado, velho. É isso aí. Mas deu real. Eu acho que o cotovelo subindo, não foi nem caído. Agora, finalmente, chegamos no nível dez, que isso sim é desafio, galera. Olha isso, passa. Oh, passa. Quero ver, hein? Bora lá, vai. Vamos subir lá, vamos dar uma olhada. Vamos lá, kids. Mas, galera, como vocês podem ver aqui, é realmente alto. Tipo, realmente alto mesmo. Será? Galera, óbvio que é brincadeira, né? A gente não ia botar a nossa vida em risco assim só por causa de um vídeo. Respeitar os próprios limites é uma coisa muito importante no skate. E a gente não ia deixar de fazer isso. Tudo que a gente fez até agora, eu já sabia que eu conseguia. Eu não botei minha vida em risco em momento nenhum. A parte que eu senti medo era verdade, mas era normal. Isso aí faz parte. Agora, isso aqui, ó. Isso aqui tem que fazer com muita proteção, planejamento. E não de qualquer jeito assim, igual a gente ia fazer. É isso aí, cara. Mas se esse vídeo não valeu o seu like, eu não sei o que vale. Porque, como vocês viram... Se inscreve! E aí 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 Tchau.